Olha aqui, começando a entrevista selfie com Edson Cellulare. Estamos aqui no CinePE, em Recife, e onde foi apresentado Ainda Somos os Mesmos e Vivemos com os Hombros. Com a direção do Paulo Nascimento. Uma direção super bonita, lá no Teatro do Parque. Me fala uma coisa, o que um filme que se passa no Chile, em 73, tem a ver com o Brasil de hoje? Eu acho que quando o objetivo do filme é contar uma história, e todo filme é uma história, o objetivo é o público entrar dentro dessa história. Apesar de a gente contar uma história que se passa fora do Brasil, no ano de 1973, durante uma ditadura militar, tem tudo a ver com os dias de hoje. O público, agora, isso só acontece quando as pessoas entendem o filme e embarcam na história. E ontem, nessa sessão linda que teve lá, o público embarcou. E tem tudo a ver porque esses regimes fortes que te proíbem, que te limitam, que te inibem, que te põem lastros de prisão, enfim, ao seu redor. Será que nós não vivemos isso recentemente? Alguma coisa próxima a isso? Será que a gente não viveu esse tipo de pressão? Sim, o filme se passa dentro de um espaço específico, que é a Embaixada Argentina, e as pessoas, porque ali é um lugar neutro, toda a Embaixada é um lugar neutro, então os chilenos não podem entrar naquele espaço. E aquelas pessoas lá dentro vivem no seu limite, vivem, é um fato real, que aconteceu durante muitos dias, 40 dias, algo assim. E é um pouco o que a gente viveu também na pandemia, será que não foi isso? Sem poder sair por questões de limitação de vacina, enfim, tudo isso que a gente viveu. O ser humano vive sob pressão constante. Então, eu acho que a história, antes de tudo, conta do humano, é exatamente isso. Então, eu acho que o tempo e o fato de ser fora do Brasil, isso não, ao contrário, isso traz o público brasileiro para dentro da história. A primeira exibição ontem, foi ontem, aqui no Cinepé, mas só extrai em março, ainda somos os mesmos, é isso? Vão esperar você acabar fuzuê? Não, muito fuzuê. Não, não é exatamente por isso. Eu achei que era isso, que eu tinha que esperar acabar de fazer o fuzuê para divulgar o filme. Você sabe que outro dia eu participei, lá em Campos do Jordão, de um encontro entre exibidores, distribuidores, e é uma loucura, eu não tinha noção como é disputada, cada data, cada período do ano, porque, enfim, é uma agenda, não só com filmes brasileiros, é uma agenda de filmes do mundo inteiro, são os europeus, são os norte-americanos. Então, eu acho que foi nessa seleção de datas, e que março, que também é próximo a um aniversário, não sei quantos anos, da Revolução de 64. Ah, tá. Deixa eu te fazer uma última pergunta, que somos praticamente da mesma geração, vi o teu filme dos anos 80, principalmente o Asa Branca, e o Brasa Adormecida, do Djalma, que nos deixou. Deixou recentemente. Recentemente. Que recordação que você traz daquela época, desse início da tua carreira no cinema? Eu... E o que o Djalma deixou aí para o cinema? O Djalma foi um cineasta, ele é manauara, né? Nasceu em Manaus, foi primeiro para Brasília, depois para São Paulo, se formou lá. Quando eu cheguei em São Paulo, em 1977, vindo de Bauru, um menino que nasceu de Bauru, para fazer a USP, o curso de teatro, tinha um teste para um filme, em 78. E era justamente para o Asa Branca, eu fiz o teste, passei. Então, o meu primeiro trabalho profissional, na verdade, foi o Asa Branca. Foi o Asa Branca, sim. Um cinema. E o cinema do Djalma, essa ideia do Asa Branca, que é a história de um jogador de futebol, que sai de qualquer... Uma ficção de qualquer interior do Brasil, e almeja ser um jogador profissional, e acontece na história. É um dos poucos filmes sobre o tema. E é o melhor filme sobre o tema, né? Se a gente for pensar... É verdade. Em termos de cinema brasileiro, nunca mais foi feito um filme com essa importância, com essa relevância. É, do inconsciente coletivo, né? Esse tema que está tão presente. É, dessa molecada que gosta de jogar futebol. E que foi tão pouco explorado mesmo. Sim. Então, o Djalma, com a sensibilidade dele, ele deixa um legado, não só com Asa Branca, Brasa Adormecida, também com o poeta português, o... Bocage. 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 É, uma obra de... sensível e, ao mesmo tempo, profunda. Né? Eu acho que ninguém ocupa o espaço do cinema dele, assim. Ele era autor, né? Autoral, o cinema dele. E que deixa essa lembrança. Eu sou muito grato ao Djalma, por tudo, porque nós tivemos também a experiência de fazer um espetáculo juntos, de teatro, que foi o Calígula, que nós viajamos o Brasil inteiro durante mais de quatro anos, que foi um grande sucesso. Eu acho que eu vi esse Calígula, mas não sabia que era... não lembrava que era dirigido por ele. É, era. Do Djalma. E... E o Asa Branca, que foi isso que me marcou o meu primeiro trabalho profissional. E que foi que alavancou a tua carreira. Sim, exatamente. Foi onde você apareceu. Aonde eu ganhei o prêmio em Brasília, de melhor ator, no Festival de Gramado, o prêmio do público também. Foi lindo. É um filme que, se vocês puderem, vejam. Asa Branca, um sonho brasileiro. Muito obrigado, viu? Muito bom falar com você. Adorei esse formato de entrevista. A gente fica pertinho. Ó, e essa profundidade aqui, ó, quem deu foi ele. Tchau, tchau.